Música Foi um lugar que quebrou as portas, né? Eu não conhecia nenhum lugar gratuito que dava a loja de taekwondo E aqui é de graça, né? Então, super bom Música Principalmente me tirou de rua, porque eu tenho certeza que na minha rua ali, por exemplo, onde eu moro Não tem muita influência boa e me tirou bastante de lá Ao tempo que eu podia estar lá, eu tô aqui no caso Música 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 Música